E aí meu querido e aí minha querida, muito boa tarde, na verdade, muito boa noite, tudo bem com vocês, tudo certo? Hoje eu vou começar o podcast de uma maneira diferente, por quê? Eu quero aqui trazer uma proposta de aprendizagem para vocês, para que vocês consigam realmente destravar o inglês, porque eu e o Carlos, que está aqui gravando comigo hoje, nós passamos por muito perrengue para aprender inglês e demoramos muito tempo para conseguir realmente chegar até a fluência. E a gente queria falar um pouquinho com vocês com relação ao nosso passo a passo, como é que foi a nossa aprendizagem, por quê? Para que você não cometa os mesmos erros que a gente, porque quando você, vamos supor, você não sabe como aprender inglês, só que se você já sabe o que você não pode fazer, os erros que você não tem que cometer, o caminho fica muito mais fácil. Então esse podcast é uma conversa sobre a nossa história, sobre a nossa trajetória, mas também fica com a gente, porque tem muito aprendizado para vocês, certo meu querido Carlos? Fala galera, boa noite, tudo bem? Estamos aqui, hoje vamos falar sobre as nossas experiências, cara, isso é muito importante, é muito importante a gente aprender com os erros dos outros, né? Porque no inglês, errar quer dizer tempo, e tempo a gente sabe que é inestimável, né? Exatamente, porque assim, eu acho que nós dois começamos a aprender inglês com métodos tradicionais, né? Foi. Porque eu aprendi inglês já faz uns oito anos, então não tinha, assim, nenhum método muito inovador, as escolas, elas monopolizavam, o mercado de idiomas naquela época. E eu ainda acho que hoje é assim, né? Eu acredito que a mudança na metodologia não foi tão grande assim, não. Eu vi, aliás, um cara que trabalha com o Flávio Augusto falando que a escola deles fecha mil matrículas por dia, no método tradicional, mil pessoas por dia, isso é um número muito gigantesco de pessoas, que vai começar lá, aí vai quebrar o contrato, aí vai pra uma outra escola, vai quebrar o contrato, e aí vai percorrer os cinco anos, às vezes, se não descobrir o método. Tem uma entrevista que o Flávio fala sobre isso, né? Que os primeiros dois ou três meses é crucial pra saber se o aluno vai continuar ou não, porque é muito difícil, né? Imagina, é um idioma novo, você vai na primeira aula e você se sente burro, você não aprende nada, só dá mais confusão, então é crucial, né? Os primeiros três meses. E eu também fiz escola tradicional, o meu demorou muito mais, o meu demorou cinco anos. Cinco anos. Cinco anos, eu comecei com quinze anos e terminei meu curso com vinte. Caraca. Foi bem jovem. E os primeiros dois anos eu odiava o inglês. Ah, quem nunca começou odiando o inglês, né? Quem nunca. Mas também vai pelo fato de ser só duas horas semanais. Eu lembro que era duas aulas, acho que era de cinquenta minutos, eu não me recordo. Duas aulas semanais que eram aos sábados de manhã. Então, eu aprendia ao sábado, ficava domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sem aprender, quer dizer, sem praticar, né? E aí voltava no outro sábado. Cinco anos nessa vida. Sabe qual é o pior? Que nesse tipo de curso tradicional, você não tem uma aula gravada. Então, às vezes você quer assistir uma aula, mas é só o presencial ali. Não, não tinha. Nós tínhamos a apostila, né? Só que, assim, se você for com as lições muito à frente, você não entende. Eu lembro que eu procurava por outras formas de aprendizagem. E eu vou te falar, nem quando acabou os cinco anos, obviamente eu já era fluente, mas não era um fluente básico. Não era um fluente de você... O primeiro degrau da fluência. Era o primeiro degrau. Eu lembro que foi difícil, cara. Foi difícil. E a sua? Como é que foi pra você? Ó, eu acho que eu fiquei uns três anos, talvez três anos e meio no aprendizado do inglês. Porque quando eu era adolescente, eu fiz um curso no CNA, né? Só que não gostei muito. É assim, eu acho legal a escola falar assim, ah, legal, você tem que falar só inglês. Só que quando você tá no básico e não sabe nada, e você não pode fazer uma pergunta, porque o professor não deixa você falar outro idioma, aí você dificulta a vida do aluno que tá no básico, que às vezes precisa interagir com você. Não sabia que a CNA era assim. É? Era, pelo menos naquela época. Olha só, recebendo o processo. Eu não conseguiria. Eu lembro que eu acho que no primeiro ano inteiro era português, né? Ainda não existia o Pense Inglês, né? Exatamente. E aí fica uma situação chata, e aliás, muitas pessoas me relataram esse mesmo problema, porque o professor começa a fazer mímica. Aí parece que você tá jogando aquele jogo imaginação e fica um pouco chato. Porque você não tá entendendo alguma coisa, aí a pessoa fica tentando fazer associação, você não entende, aí vai dando até um sentimento muito ruim. Parei esse curso, quando eu terminei o colégio, eu fui fazer um curso de inglês, daqui mesmo na Avenida Paulista, que era, ah, aprenda inglês com professores, com certificado da USP, não sei o que, blá, 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 beleza, me inscrevi. Cara, eram 40 alunos numa sala. 40 alunos numa sala, do meu lado tinham o senhor de idade. Aí, um pouco mais pra frente, uma pessoa, tipo, de 30 anos, aí eu, de 17. Todo mundo repetia junto. Falava, ah, é, mas todo mundo, ah, é, ninguém sabia quem tava falando certo, quem tava falando errado. Cara, então, assim, a única coisa divertida nesse curso é que eles cantavam uma musiquinha no final, assim, parecia mais uma aula de recriação, parecia mais um espetáculo de teatro do que uma aula em si. Então, era divertido, mas você não aprendia nada. E você tá num curso de inglês pra aprender, não só pra se divertir. Então, isso daí foi uma coisa que me atrapalhou muito. Aí eu fiquei quase um ano nesse curso, e aí eu entrei na Gol, no aeroporto. Então, nisso tudo você já tinha quatro anos e meio estudando inglês? Não. Ó, eu fiquei um ano, né, nesse... Não, o primeiro curso não foi três anos e meio? Não, o primeiro curso eu fiquei ali uns seis meses nele. Ah, entendi. Isso, no CNA foi seis meses, aí nessa escola, é, aqui na Avenida Paulista, com os professores da USP, foi um ano. E aí eu fui pra uma terceira escola tradicional. Então, ó, três escolas. A terceira foi a minha última, e mesmo depois dessa última escola, eu não, não... Assim, era realmente fluente em inglês. Eu fiquei um ano e três meses nessa última escola, né? Então, completando aí, dois anos... Vai dar quase uns três anos. E era quantas horas semanais? Ó, o CNA, uma aula por semana. Essa outra... Uma aula? Uma hora? Uma hora por semana. Aí demora dez anos. Não, acho que foi um pacote, um pacote promocional, uma coisa assim, sabe? Então, foi um... Era um tempinho reduzido. Aí, é o seguinte, nessa outra... Nesse outro curso que eu fiquei, era também uma vez por semana. Era toda terça-feira. Toda terça-feira, às três horas da tarde, aqui na Paulista. E aí... Também uma hora. Também uma hora. Nossa. Aí... Não, 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 mentira, mentira. Eram duas horas. Eram duas horas de aula. Isso, esse da Paulista eram duas horas de aula. Aí, eu fui pra uma outra escola tradicional, que eram duas horas de aula, mas eram duas horas seguidas. Tem escola que, às vezes, dividem em dois dias diferentes, mas muitas fazem em um dia só. Aí, eram duas horas de aula, mas também só uma vez por semana. E aí, você não tem nenhum outro material, porque assim, tá bom, peguei o livro do curso. Aí, você olha assim, tá, vou revisar, beleza. Ah, vou ver uma lição aqui. Só que aí, você não sabe se tá certo, se tá errado, se não tem um suporte pra tirar dúvida, se não sabia pra onde seguir, você desmotiva, não estuda e espera a próxima aula. Exato. Então, o curso desmotiva você a estudar. Mas, provavelmente, passou pela mesma coisa. A gente passou pela mesma coisa.